Fala aí galera, beleza? Bosque aqui e galera hoje eu vou tá dando dicas aí de como segurar o spray As principais armas aí galera, beleza? Então vamos tá começando aqui pela AK-47 que é bastante usada por todo mundo aí Então galera, bora ver como que é o spray da AK-47 mano Então galera, vocês viram que ela subiu, foi pra direita, foi pra esquerda e voltou pra direita Ela faz um T galera, um T Então o que você vai fazer pra segurar o recoil dela galera? Você vai fazer, quando você for atirar, você vai apertar pra baixo Você vai apertar pra baixo Você vai levar o tiro pra baixo, a mira pra baixo, vai fazer um T ao contrário Aqui ó, entendeu galera? Você vai fazer um T ao contrário mano Então não é difícil, então é muito fácil aí Beleza galera? Então é só você fazer um T ao contrário galera Vocês viram aí, e minhas balas quase não saíram pra fora, foi tudo no mesmo lugar Então galera, o spray da AK, pra quem não sabe o spray é recoil O recoil da AK, ela é um T galera, um T Ela sobe, vai pra direita, vai pra esquerda e volta pra direita Então você vai ter que fazer um T ao contrário Descer sua mira pra baixo, ir pra esquerda, ir pra direita e voltar pra esquerda Beleza galera? Então galera, estamos aqui com a M4A1 Uma das armas mais usadas aí, entre os players aí do Forward Assault Então bora ver como que é o spray da M4 Então galera, como vocês podem ver O spray dela vai subindo e vai pra direita galera Então não é muito difícil segurar o spray dela Só vai ter que fazer o contrário Viram aí galera, como que as balas foram tudo no mesmo lugar galera Então você só tem que fazer isso daqui invertido Vai vir pra cá e vai pra esquerda galera e vai voltar Vai ficar bem aqui, entendeu? Então bora de novo fazer o spray dela Viram aí galera? Olha, olha só isso daqui galera Esbala quase não saiu pra fora Então só fazer isso daqui ao contrário Que seu spray vai certinho no cara galera Então galera, estamos aqui com a FAMAS Ou FAMAS Uma arma também bastante usada pelos players aí Que jogam Forward Então bora ver aí como que é o spray da FAMAS Então galera, como vocês podem ver É tipo um zig zag Ela vai Vai pra direita Ela sobe um pouco pra direita Vai pra esquerda Sobe pra direita Volta pra esquerda E sobe lá pra cima Na vertical pra esquerda galera Então O que que você vai ter que fazer? Vai ter que fazer isso aí ao contrário galera Vai puxar minha mira pra baixo Então bora fazer então Você viu galera Na hora de segurar o spray dela Você vai fazendo tipo isso daqui galera Tipo isso daqui É E levando a mira pra baixo Fazendo isso daqui galera Que o seu tiro vai Ficar certinho aqui galera Então bora fazer um spray aqui de longe Vocês viram que as balas foram tudo Lá galera Foi tudo lá Então Faça isso aqui Ao contrário Que você vai se dar Bem Beleza Estamos aqui com a A91 Ela é também bastante usada aí Pelos players aí Quando não tem muito dinheiro Uma opção é a A91 Então Bora Ver como que é o spray dela Galera Beleza Pra segurar o spray dela Você só vai Ter que fazer ao contrário Galera Beleza Você vai ter que fazer ao contrário Da esquerda Levar pra direita E descer lá Pra direita Beleza Então bora fazer isso galera Viu aí galera É Como que as balas foram Tudo No mesmo Lugar Galera Então Então É muito importante Que vocês saibam Como que é o spray da arma Conhece o spray da arma Pra você saber O que que você tem que fazer Com cada arma Beleza galera Então Esse foi o vídeo aí É Ensinando O spray de cada arma E como fazer Beleza Deixa seu like aí Se inscreve No canal E E é isso galera Valeu Falou E Fui E E E Obrigado.